Passando o meio da troca Terminando Você passa no rodapé Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue Al golpe de la tambora yo le bailo este merengue Quiero que baila caliente Bainero que suena el tambor Quiero que toca tu mamá Corrido en el corazón Quiero que baila caliente Bainero que suena el tambor No entorno No entorno No entorno No entorno Corre mal instalado Vamos assim No entorno Já fechei La caixinha la Não tinha Passar de telefone com net No entorno 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 Prontos do cotinho, vamos deixar para amanhã, dia domingo, descansar um pouco. 11 e 15, 11 horas e 15, 22, do 7 de 2018, quando os seus amores não lhe satisfaz. Cô, come essa lona aqui para proteger a gente aí para trabalhar. Essa semana já começou a chuva, olha lá, aquele molhado lá, o pílulo lá. Vamos lá, terminar de rejuntar agora, os detalhes. Estou aqui fazendo uma calha, calha para o muro. Revisar tudo certinho aí. Vamos dar uma saída para almoçar, né? Vamos dar uma saída para almoçar, vamos dar uma almoçada aqui. Almoçar e depois a gente está de retorno. Aí se mantém tudo pronto já. Prontinho, prontinho. Estamos aqui rejuntando para cá. E assim vai acabando o trabalho. Obrigado. 7 minutos para 13 horas, para uma hora da tarde. Tchau. 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 Música 10 para as 18 horas, 6 horas, tá aí eu e Ari aí, jogar o mago aqui no piso, já estamos já quase se retirando, mais uns 5 minutinhos nós estamos indo, estamos limpando. A hora de noite todo gato é pardo né, estou, estou aqui na rua, estamos aqui em Pirituba, costando a casa do Seu Pedro, está lá no número 25, aqui 29, vou dar uma olhada lá no nome de novo, na rua. Oi, põe aí no cantinho, eu pego já. Por que quente assim? É com o leite, então o Neymar mandou aqui, olha lá lá lá, vou pôr aqui, faz um pulmete quentinho, são 15 para as 6, tá aí ó, a calha do muro, só bota, rejuntar, com cerâmica né, a mesma cerâmica que eu usei na, porração das paredes, Simbora! 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 Deus é o Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia regressar Eu lhe agradeço Porém padecer como eu padeço Daí o Arei Estamos aqui Muito frio Dia 10 10 horas e 19 minutos 10 e 20 mais ou menos Faltam um minutinho só Dia 26 do 7 26 do 7 de 2013 Daí o Arei Sexta feira né Arei Sexta feira Dia de fazer a feira Hoje o prato do dia qual que é Hoje é peixe Peixe Salada russa Arroz branco Arroz branco O vinho OZ Olha o vinho não O vinho não pode Não pode Tem que pilotar isso Vamos lá Rejoltar Vamos terminando aqui de rejoltar Vou aproveitar aqui que está Muito frio Estou eu Não há ninguém na rua Estamos aí Uns 10 graus né mais ou menos Uns 8 ou 8 ou 8 graus ou 10 graus Centígrados Centígrados É ou não é? Você não sabe disso Ah não Eu estou aprendendo Paranaits é da Estates É medida americana Para a temperatura Tá bom? Mais alguma coisa? Não né? Vamos rejuntar aqui Está aqui o rejunte O caixão é totalmente fechado No esquema aí Tudo prontinho Está por riscado Tudo riscado aqui Com a máquina É É psicológico É psicológico Olha a cabeça da gente Temos aqui uns rejuntos para fazer E vamos aí Está terminando aí Vamos rejuntar aqui a Corrideira Corrideira é Ari? Não Porque corre água né? É Corre água Isso é verdade Estamos aí rejuntando Aí o doutor Ari aí ó Ameliano Trabalha com nós aí Já tem mais de 10 anos Mais de agora não Ele aí A gente estava namorando Já casou Teve filhos e netos E continua aí Já separou Já vai se juntar de novo Ô meu pai O Brasil O Brasil é O Brasil é terra de gente boa Aí ó Bandeira do Brasil no capacete Tá aí ó E vamos lá Vamos pegar o emblema do capacete Essa daí vai ficar registrada Vamos dar um preto ali Bandeira do Brasil Como está e como ficará ali ó Olha lá Não parece nada ainda Então Cuidado o fundo de rejunte Agora vou rejuntar com o cinza né Vai ficar assim Assim Frio frio muito frio Falou Obrigado Caralho Aí ó 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 Nossa É ó Aí ó Ê Ê É ó Tá aí Eu zoals É Para tal Seja O O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Estamos lavando as paredes. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E me faz, me faz andar E me faz andar Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Não consegui nada Aquilo ali passamos aí, a gente está com uma camada aqui Passamos aí junto com o pincel Vai lá Esquema Passando Peça por peça Obrigado Prontinho, prontinho aqui Estão os relógios Últimos detalhes Tudo fechadinho, em cima e embaixo Ok Beleza Só pode correr mal agora Somente correr mal Fechou Aí eu vou para o pincel Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E soco dentro do canamento.